Hoje é dia de substituição da bandeira nacional aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília. Essa troca é realizada no primeiro domingo de cada mês. A cerimônia de hoje é de responsabilidade da Força Aérea Brasileira. E a gente conversa agora com o Tenente Brigadeiro Machado, que vai contar um pouco pra gente. Tenente, o que representa a substituição dessa bandeira que acontece todos os meses? Pra nós da Força Aérea, e acho que pra população em geral, é um momento bastante significativo. Onde nós podemos demonstrar o nosso patriotismo com um símbolo maior nosso, que é a bandeira nacional. E já se tornou um ponto até de atração turística, essa troca da bandeira que é realizada todo mês. E cada mês é responsabilidade de uma Força Armada e do governo do Distrito Federal, através da Polícia Militar. Então eu fico muito feliz de poder presidir a cerimônia no dia de hoje. É um símbolo maior nosso, da nossa pátria, que traz um sentimento muito grande de nacionalidade pra nós todos.